Quem os cumprimenta é Marcelo Xavier Benedetti. Eu trago as informações do Sindicato Rural de Araraquara. A Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo, a FAESP, está monitorando a situação das quedas de temperaturas e condições climáticas favoráveis à formação de geadas no Estado. Segundo a FAESP, os produtores devem monitorar alertas de geadas para protegerem suas lavouras. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta para o risco da ocorrência de geadas, com intensidades variando entre fraca e forte, que se espalha por todo o Estado de São Paulo e que deve se estender por mais alguns dias em nossa região. Nesse período, manter-se vigilante sobre as condições climáticas é fundamental para que os produtores planejem suas atividades e tomem suas decisões, diz a nota da Federação. Próxima notícia, parceria do Sistema FAESP Senar e Sindicato Rural ofereceu o curso de formação para o aprendizado em operação e manutenção de tratores agrícolas no assentamento Bela Vista, em Araraquara. O programa foi desenvolvido segundo o coordenador regional do Senar São Paulo, João Henrique de Souza Freitas, com o objetivo de capacitar alunos a operar a máquina de forma eficiente e segura, com procedimentos de manutenção e conservação do equipamento. Em se tratando de um curso de formação de profissionais, o instrutor Marcelo Perrone inicialmente implantou o Programa de Operação e Manutenção de Tratores, no período de 2 a 6 de maio. No período de 9 a 11 de maio, o instrutor Rui Manuel Souza de Oliveira Marrecas ministrou o curso Operadores de Retroescavadeiras, continuidade do trabalho iniciado por Perrone. O instrutor, entre os dias 12 e 14 de maio, deu aulas para Operadores de Pá Carregadeira e a última etapa do curso de formação foi destinada ao trabalho de capacitação em motoniveladora, entre os dias 16 e 20 de maio, ensinando os procedimentos de terraplanagem em propriedades rurais. Próxima notícia, na sede da FAESP, Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo, na semana passada, foi realizada a Assembleia Geral Ordinária da entidade, com o objetivo de analisar o balanço geral e prestação de contas do exercício 2021. O encontro foi dirigido pelo vice-presidente Eduardo Luiz Bicudo Ferraro. Ainda que tenha se justificado o trabalho da diretoria, pelo menos seis sindicatos rurais do Estado de São Paulo decidiram contestar a aprovação do balanço financeiro da FAESP. Durante a Assembleia, o Sindicato Rural de Araraquara foi representado pelo diretor tesoureiro Marcelo Xavier Benedetti e pelo vice-presidente João Henrique de Souza Freitas, também delegado, junto à FAESP. São estas as notícias para hoje. Em breve, voltaremos com novas informações. As notícias para hoje.